Oiê, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje pão de abóbora com coco? Uma delícia! Bora lá? Meus amores, para a nossa receitinha do pão de abóbora, vamos usar aqui, olha, 200 gramas de abóbora madura. Eu conheço essa abóbora como abóbora menina, aquela que tem o pescoço. Está cozida, tá? Para quem não tiver balança, é um copo de 200 gramas, uma xícara de 200 gramas. Aquela xícara de medida de trigo de 240 gramas, ela bem amassada dentro da 200 gramas, tá? Então, 200 gramas de abóbora. Aqui eu estou usando 100 ml de leite, que eu misturei com meio vidrinho de leite de coco. Ó, coloquei meio vidrinho de leite de coco, que é 100 ml. Então, estamos usando 100 ml de leite de coco com 150 ml de leite, que eu já misturei os dois aqui. Tá? Tá me rendendo, então, 250 ml. Duas colheres de manteiga, pode ser margarina ou pode ser 50 ml de óleo também. Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar, 2 ovos, meia colher rasa de sal, colher de sopa, e 20 gramas de fermento biológico, fermento de pão, tá? O que que eu vou fazer? Vou colocar no liquidificador o leite. A abóbora. O que que é melhor? A abóbora. Vamos colocar os ovos. A manteiga. E o açúcar. E vamos bater. Agora vou colocar o sal. Vou dar uma ligadinha. E vou colocar, por último, o fermento. Só um pouquinho, né? Menina, eu tô gravando com uma mão só, vocês desculpem, tá? Agora, eu vou colocar esse creme, olha, aqui na bacia e vou acrescentar trigo. Vamos usar, mais ou menos, de 1 kg a 1,2 kg de trigo. Então, meus amores, olha, batemos no liquidificador e colocamos aqui nessa bacia. Já tá bem diluidinho. Agora, só acrescentar o trigo, tá? Vai mais ou menos 1 kg, 1 kg e 200 de trigo. Enquanto der, a gente vai misturar assim. Esse pão é muito saboroso. Se alguém quiser amenizar um pouquinho mais ainda o sabor da abóbora com leite de coco, é só colocar duas colheres de baunilha, tá? Eu não coloco porque eu acho o sabor maravilhoso. Ó. Mais aqui. Ó. Agora, eu vou colocar aqui no meu balcão, vai ficar mais fácil. Bem fácil. Esse pão, nós não vamos esperar crescer, meus amores, duas vezes, tá? Vamos amassar aqui e já vamos colocar na forma pra crescer. Não precisa, não vamos esperar ela crescer a massa pra depois, novamente, esperar crescer a forma. Já vamos direto pra forma. Ó. 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 Esse pão aqui não tem segredo, vai ficando uma massa muito bonita. Vamos sorrar uns 5 minutinhos, aí eu volto. Olha, meus amores. Lavei as minhas mãos pra tirar o excesso de massa, pra não ficar grudando, pra gente saber se tá boa a massa ou não. Senão, a gente fica grudando na mão e a gente fica pondo o trigo, né? Então, vocês lavam a mão assim, depois, a hora que for sovar, pra ter uma ideia se já tá bom ou não, tá? Olha, eu vou pegar minha massa aqui e vou cortar em três pedaços, olha. Em três pães vou fazer. Eu não tenho balança, a minha balança quebrou e eu ainda não comprei outra. Vou colocar um pouquinho de trigo aqui e vou abrir. Ó. Vamos fazer, assim, um canudo, assim, ó. Se tiver colando, vocês podem colocar um pouquinho de trigo. E vamos abrir. Gente, ó. Esse pão, assim, eu vou fazer esse formato aqui. Vocês façam o jeito que vocês gostarem, tá? O modelo do pão é opcional, né? Cada um faz do jeito que gosta, olha. Eu abro numa tira assim, né? Aperto assim, ó. Não preciso nem rolo com ela. Então, assim é que ela fica. E vou enrolando. Ó. Olha aí. Mas, vocês fazem o modelo que vocês acharem legal, né? Ó. Eu vou fazer o meu assim, tá? Vou colocar uma forma aqui. Essa forma minha, ela tá só... Só untei com óleo, tá? Ó. E vou colocar aqui. Vou fazer com esse. É só com vocês viram, assim, ó. Vou abrir. Eu faço um rolo assim. Abro e vou enrolando. Vou deixar assim pra vocês verem mais esse, né? Ó. Só enrolando assim. Se vocês quiserem, o rolo também dá. Eu vou pegar pra vocês verem. Vou pegar o rolo, pra ver que com o rolo, sem o rolo, dá na mesma coisa. Mas, eu não cumpri com muitas coisas, meus amores. Acho que vou fazendo do jeito que eu acho mais fácil, ó. Tá? Ó. Mas, eu amo mexer com massa. Principalmente quando é assim, ó. Rápida e fácil e gostosa. Olha aqui. Tá vendo? Agora, é só enrolar, ó. Tá? Olha. Vou fazendo assim. Assim. E arrumar o fundinho aqui. Né? Vou colocar esse também aqui. Tá dando pra ver? Tá. E agora, vou fazer o último e volto. Vou pôr pra crescer, esperar crescer e volto. Vamos aguardar crescer. Assim que crescer, eu mostro. Ó, meus amores. Que lindo que ficaram os pães. Cresceram. Agora, eu vou levar no forno a 180 graus. Que já tá pré-aquecido. Olha que maravilha que ficou os nossos pães. Vou esperar amornar um pouquinho e vou desenformar. Meus amores. Olha que lindos que ficaram. Tá fofíssimo. Foi difícil até pra tirar da forma de tão fofo que tá. Vou cortar pra... Olha aqui. Tá desmanchando, gente. Olha isso. Olha. Olha que maravilha. Tá quente demais ainda, gente. Nossa, mas ficou muito fofo. Extremamente fofo. Olha aqui. Tá muito quente, mas tá maravilhoso. Se vocês gostaram dessa receitinha saborosa, nutritiva, deixa o joinha pra mim, compartilha com a família, com os amigos, no grupo de vocês, que isso vai me ajudar muito. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.